A partir de agora, é obrigatório o uso das máscaras aqui em Aparecida de Goiânia. Claro que por conta da pandemia desse vírus, que infelizmente está sendo letal em muitos casos, nós estamos muito preocupados nesses próximos dias. Os picos estão aumentando a doença em Goiás e em Aparecida não seria diferente. Então, tendo em vista a dificuldade que nós estamos tendo com algumas pessoas que não compreendem a gravidade dessa doença, nós enviamos um projeto de lei para a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, tornando obrigatório o uso das máscaras. Então, a partir de agora, todas as pessoas que saíram às ruas da cidade de Aparecida de Goiânia têm que usar máscara. E até aqui deixar um compromisso que eu já fiz. Muita gente questiona, ah, é mais um imposto, é mais uma taxa. Eu já determinei que todos os recursos arrecadados por conta dessas multas serão revestidos em compra de alimentos, cestas básicas para as famílias mais carentes. Nós já estamos fazendo isso, mas a partir de agora teremos mais esse recurso para poder continuar fazendo esse trabalho social também que é tão importante para o cidadão que passa dificuldade nesse momento. O valor é de R$ 106,00, se as pessoas forem residentes, esse valor dobra. É importante dizer que a máscara é uma barreira muito importante para tanto evitar a pessoa de ser contaminada, quanto aquelas que estão contaminadas evitar de contaminar o seu próximo. E vale não só para o Covid, para a gripe, tanto é que estão vendo, talvez as pessoas estão notando em casa que estão gripando menos, justamente por conta dessas máscaras que são tão importantes. Então, por favor, se puder, continue em casa. Nós temos escalonamento regional para tentar aumentar essa taxa de isolamento. E a partir de agora é mais um mecanismo, uma ferramenta que nós estamos utilizando para tentar realmente frear essa crescente da doença na cidade de Aparecida de Goiânia. Por favor, obedeçam, evitem de sair de casa. Se sair, utilize a máscara, mantenha o distanciamento para que possa evitar não só se contaminar, como também contaminar talvez uma pessoa próxima à sua casa, principalmente alguém, talvez seja do grupo de risco, alguém que tenha algum problema de comorbidade. infelizmente, nós temos hoje já 28 óbitos na cidade de Aparecida de Goiânia. Nós estamos lutando para evitar que novas vidas se percam. Por favor, vamos ter responsabilidade.